Salve, salve, família respawnables! Carmo Conectado trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu quero falar sobre doações no canal, beleza? É isso mesmo, doações, sorteio e etc, beleza? Tamo junto e misturado, beleza? Eu tô aqui na conta agora que eu fiz pro moleque aqui, beleza? Acabei de fazer uma conta pro moleque, é isso aí mesmo, galera Então, vocês vão ver aqui a conta, beleza? Essa é a conta do moleque que eu acabei de fazer Tamo junto e misturado lá Eu fiz um, tipo assim, eu entrei lá num grupo lá E falei assim, o primeiro que me chama aqui no PV vai ganhar uma conta O moleque me chamou e ganhou Tamo junto aí, o tal do... O nick dele tá esse aí, o fiozão, sei lá, alguma coisa assim Beleza? Tamo junto e misturado E voltando no assunto lá, vai ter doações no canal, vai ter sorteios, beleza? É isso mesmo, galera Então, pra participar, você tem que ser inscrito e tá acompanhando o canal, beleza? É isso aí, beleza? Tamo junto e misturado Fiquem ligados no canal, valeu E fui! Ah, e outra coisa, eu também tô vendendo as contas aí As minhas contas tá no valor de R$10,00 PicPay R$10,00 crédito, R$10,00 depósito, beleza? Duas contas eu faço por R$15,00, beleza? Tanto faz, crédito, depósito ou PicPay Valeu, galera, obrigado por estar sempre acompanhando o meu canal Fiquem com Deus e... Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!